Hum, 2021 tá tão difícil como foi 2020. O Brasil se despediu de mais uma vítima da Covid-19, o ator bailarino Kleber Lopes, de 39 anos. Ele que deu vida ao personagem Rico Marcos, do humorístico A Praça é Nossa, do SBT. Saiba um pouco mais sobre essa história, mas manda sua mensagem. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social, começando. Oi gente, o humorista Kleber Lopes, intérprete do personagem Rico Marcos, no programa A Praça é Nossa, do SBT, morreu aos 39 anos de idade, na manhã desse domingo 7, em São Paulo. Vítima de uma parada cardíaca ocasionada pela Covid-19, segundo a assessoria do SBT. Ator bailarino, ele estava internado desde o sábado 6, no Hospital Municipal de Urgências, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por causa da piora no seu quadro de saúde. O SBT prestou solidariedade à família e aos amigos do ator. E deseja que Deus conforte sua família, disse a emissora do Silvio Santos, nas redes sociais. No perfil, nas redes sociais, o programa infantil Turma da Alegria e Cia, também do SBT, publicou uma homenagem a Kleber Lopes e citou ensinamentos e amor que ele transmitiu ao longo de sua passagem nessa emissora. Outra mensagem dizia, Tio Kleber, por quê? Estamos muito tristes por ter nos deixado. Nosso desejo é que isso tudo seja apenas um pesadelo, porque sabemos que você não queria ir, mas também sabemos que você não foi completamente. E em nós, sempre vai ter um pouco de você, da sua alegria, do seu sorriso, dos seus ensinamentos e do seu amor por nós. Nós tornamos melhores do seu lado, seu irmão e seu amigo. Bom, Kleber começou o SBT no ano 2000, fazendo parte do balé do SBT. Em 2016, foi fazer parte da Praça Nossa. O programa mudou e a abertura agora era com balé, era com dança. No mesmo ano, ele ganhou esse personagem do Carlos Alberto de Nóbrega, o Rico Marcos, inspirado no cantor portorriquenho Rick Martin, que não gostava muito de mulher. Pois é, de lá pra cá, de 2016 até 2021, ele cresceu e deveria aparecer um pouco mais na Praça Nossa. Infelizmente, é com tristeza que a gente se despede do Kleber Lopes.